Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, tô testando esse formato aqui meio David Jones assim, de passar as notícias Eu até queria passar mais notícias sobre o GTA, só que infelizmente não sai notícias sobre isso Só que quando ele é de nossa atualização assim DLC, aí sai alguma coisa Mas geralmente nos dias normais não sai absolutamente nada sobre o GTA Então é um quadro que eu queria trazer mais, mas infelizmente não é possível, tá certo? Porém, nós temos uma notícia que é no mínimo interessante assim Que a Rockstar Games pela primeira vez trabalhou em conjunto com um artista E produziu o clipe dele inteiramente no GTA V Esse artista foi o DJ Solomon, que aparece nessa nova DLC das baladas que a gente teve aí Ele é um dos dias participantes E pra gravar esse clipe, eles utilizaram a mesma tecnologia usada no GTA De captura de movimentos com atores reais E, obviamente, o Solomon foi responsável pela sua própria captação de movimentos Mas o mais interessante nesse clipe é que eles não fizeram um clipe tradicional assim de música Mas eles colocaram o Solomon dentro do jogo Colocaram ele fazendo entregas, assim como a gente faz quando vai vender bunker ou alguma coisa E, inclusive, colocaram vários momentos do modo história Várias missões, vários personagens que a gente encontra ao decorrer do modo offline, né? Do modo campanha E eu achei isso muito interessante A Rockstar Games mandou muito bem O Solomon também Acho que nenhum artista tinha feito isso antes na história da música E ele fez e ficou muito bacana Também como não ia ficar legal, né? É de GTA V que a gente tá falando Um jogo que, com todos os seus defeitos, ainda assim É um jogo incrível Um jogo que eu gosto muito, de verdade E, pessoal, a respeito do nome do comando Os três nomes mais sugeridos foram Wolfgang Alcateia e Covil do Lobo O pessoal pediu bastante por esses três Mas eu vou decidir E quando eu decidir eu vou anunciar pra vocês Tá certo? Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado da notícia Se gostaram, você vai comentar aquela fortalecida E a gente se vê no próximo vídeo Abraço